Música Então galera, a gente tá aqui hoje na Yellow, eu sou o Salmano Papo, junto com o Fábio aqui, a gente fala no Roda Beats. E a gente tá aqui hoje pra falar sobre o sexto encontro de música eletrônica que vai ter na FNAC. A gente vai contar um pouco como é o dia-a-dia do DJ, como é o dia-a-dia do produtor, contar alguns segredos que a gente sempre usa e tal, aquelas coisas que a gente guarda só pra nós. A gente vai estar falando pra vocês sobre isso, exatamente. E na mesma noite, junto com a gente, vai ter uma dupla bem bacana aqui do Curitiba também, que é o Rocky, que é composto pelo Rogério Animal e pelo Michel Godoy. Então eles vão estar contando também um pouco da história deles pra vocês. E o Will Animal, que é um cara que tem praticamente a mesma idade que eu, tanto como DJ, como pessoal, vai ter muita experiência pra contar pra vocês, assim como eu, que tenho 20 anos em carreira como DJ. Então eu acredito que vai ser uma noite bem proveitosa pra todo mundo que aparecer por lá. E sobre o Roda Beats, o que eu posso falar pra vocês é que atualmente a gente é residente do Clube Vibe, da Tribaltech, já tocamos em vários festivais grandes, como... Lupa Lua, Nexperience... Isso, Lupa Lua, Nexperience, várias cidades interiores, a gente tem visitado muito, o interior de Santa Catarina, o interior do Paraná. E sobre o nosso estilo, é uma coisa muito difícil falar, porque quando a gente iniciou o Roda Beats, o nosso propósito sempre foi fazer uma coisa abrangente, nunca se aprender a um estilo só, né? Sem rótulo. Sem rótulo nenhum. Então a gente toca do Deep House ao House mais tradicional, a gente passa até por Break Beat, Tecno, no PPM um pouco mais baixo. Então eu acho que é basicamente isso, a nossa história é não se rotular, porque rótulo é uma coisa que eu sempre achei que não combina com música, entende? A gente gosta de tocar boa música. Então é isso, o Roda Beats e o Rocket esperam vocês dia 27 às 19h45, uma quinta-feira, no sexto encontro de música eletrônica que vai rolar na FINAC do Park Shop em Barigui. Apareça porque vai ser bem legal, garanto. E aí galera, hoje eu tô aqui na FINAC, vou chegar e falar assim, é, e aí galera, é, não, eu botei falar galera, eu sou o Papa e eu já falava, eu sou o Papa, é? E aí você fica muito manjado, a gente já fez isso algumas vezes. Então galera, eu sou o Soundman Paco e junto com meu amigo Fabo PX, não, Fabo PX não, por que que eu falo Fabo PX, manhã, luxa? Então galera, eu sou o Soundman Paco e hoje a gente tá aqui na Yellow pra conversar um pouquinho com vocês, eu sou o Soundman Paco, esse aqui é o Fabo, meu amigo. Então você tinha que falar, né, bicho? Claro, é rapidinho, meu amigo.